Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer a pegadinha do pepino que vocês tanto gostam, tanto me pedem. E eu tô aqui pra fazer na Luz Grandes. Luz Grandes. É, como eu tô aqui, vocês já sabem, vou passar um tempo aqui. Muita gente me pediu pra vir fazer aqui, como eu fiz lá na mansão maromba. Epa, e esse carregador? Roxo? Roxo. Então, vamos ver aí se a galera vai cair. Vou tentar pegar a reação da galera. E vamos ver como é que vai ficar. Se você gostou da ideia, já deixa o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal. Me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. E é só mulher. E é isso, vamos embora pro vídeo. E é nóis. E aí, e aí pai? De boa? Pessoal? E aí, pessoal? Pessoal? E aí pai de boa? Ah, vocês viram um carregador roxo. Porra, isso é um carregador roxo? É, eu acho que eu deixei por ali, ó. Não sei se eu deixei no quarto, é. Não, você tem um carregador roxo? É, foi Shigling. Meu irmão é de Samsung, mano. Putz, velho. Não sei se eu deixei nessa tomada aqui. Ou deixei lá em cima. Onde é que eu tomo? Será que eu estou na lagoinha? Eles se lavaram? Não deve estar por aqui, não. Esse vídeo é foda. Lembrou até do pica-pauro agora, mano. Sério. Por quê? Pica-pauro. É, espera. Que coisa? Que porra é? O que foi? É que eu acabei de acordar, pô. Acabei de acordar e, tipo, fui procurar na cama. O banheiro é aqui, pai. Não, mas eu não quero cagar não, pô. A vela, se o carregador está lá, dá uma olhadinha lá dentro. É, o banheiro está tentando prender uma mijada também. Vou dar uma procurada, então. Vê se está aí atrás aí, vê se está aí atrás aí. Não, aqui não está não, parceiro. Eu acho que não está aqui não. Não precisa nem olhar aqui, que eu olho para você aqui. Não, aqui está não. Aqui não está não. Ah, beleza, então. Valeu, pai. Obrigado, meu bolso, parceiro. Valeu. Está no teu bolso, não, mas... Deve estar no bolso também, deve estar no xílio. Está no... Está no... Mas valeu, valeu, obrigado, hein. Já é. Só tem um vermelho aqui. Eu estou procurando meu carregador azul. Meu celular é iPhone. Aí eu estava no quarto. Aí acabei de acordar. Esse xílio está com azul de estranho, né? Você peidou? Não. Eu acho. Sim, tu não viu isso, não? Tipo, o meu é... É tipo... Nesse estilo aqui, só que é azul. Não, não vi, não. Tu não viu, não? Não, só o que eu mesmo. Esse vermelho, né? Tá bom, então. Se tu fosse dormir, de que horas? Porque ontem eu deixei ele aqui na sala. O que foi? Tá... Nada. Tá bem? Tá bem mesmo? Tá. Tá olhando pra lá? Não, nada. Ah, tá. Ah, tá. Ah, então tu não ouvi isso, não. Tu não pode me ajudar, não. Não vi, mano. Mas eu te ajudo a procurar. Caramba, tu me ajuda? Ixi. Mano, tá tudo bem aí? Hã? Hã? Tudo bem? Eu dormi bem. Ah. Você quer ir ao banheiro? Não. A gente se paga. Não, eu não quero cagar, não. Eu peidei, mas eu não quero... Bijar, não? Você é mijar? Não. Não. Ah, é meninão. É meninão, o apelido carinhoso. Ronaldinho Gaúcho. É, sinto. Quem foi? Tem medo não, né? Que é isso, mano? Me dá um abraço, porque me dá um abraço. Não, você tá doido? Eu sei fome. Ah, tá bom, então. Fica assustada não, tá bom, meninão. Não morde não. É de verdade mesmo? Hã? Isso é de verdade mesmo? Hã? Isso aqui. Hã? Você jura por Deus? É, quero tocar? Não. Faz assim, ó. Não dá choque não. Mas tá bom, obrigado então. Tá bom, eu vou subir pra ver se... Tá. Se eu achar, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada também. Tá bom. Obrigado, tá? Tô com sono, véi. Acabei de acordar. Eu tava em outra moção lá, tava procurando meu carregador, véi. Vim aqui nessa, porque semana passada eu já vim aqui, né? Aí eu acho que eu esqueci meu carregador aqui. Agora eu não sei se foi lá em cima. Não sei se foi aqui embaixo. Não sei, véi. Hã? Você tá bem? Você tá bem? Tô bem com você. Eu também. Obrigado. Tipo, aí eu não sei, véi. Eu não sei se tá... Eu posso ser que esteja lá em cima, que eu fui no quarto lá, vi a live. Eu posso ser que tenha esquecido. Eu não posso ser aqui. Eu não partiu isso. Hã? Não vi isso não? Eu partiu. Qual é a peça, minha? Hã? Eu não agravi assim, né? Meninão. Meninão. As meninas estão acordadas? As meninas estão acordadas, é? Não, lógico. Não, mãe. Tá de bom, pô. Abaixar, minha. Hã? Abaixar? É melhor, né? Você não desgraça, pô. Isso, disparate, acompanhado. Camisar, bichar, assim. Não, mas não quero não mijar, não. Não, acabei de... Qual é isso? Tu é, tu... Descarregar alguma coisa, fazer alguma coisa, cê é louco? Não, mas eu tô suave, pô. Tá tranquilo. Já, você não tá com sombraia esses tempos atrás aí, não, mano? Tá. Três anos atrás. Tá, ava. Caralho, e quantos anos você tem? 25. Um só, né? Não, mas enfim, vocês não viram não o carregador, não? Não, olha, pô. Cuidado com isso aí, isso aí, isso aí. Disparar aí, maluco. Tá, você é grande, ó. Hã? Você é grande? Por quê? Isso não foi minha porra. Minha cabeça roxa da desgraça. Se liga, né, ganho? Poxa. Se liga, maluco. Eu tô achando aquela porra, né, ganho? Poxa, eu tô doido. E eu tô aqui o quê? Só pano, né? Ó, tem que ver a bichão aqui. Ixi, Deus me livre pra essa sandália que tá... Olha aqui. Olha essa sandália aí. Valeu, pai, obrigado, hein? Cuidado, mano. Olá, tudo bom? Bom dia. Tá de boa? Tranquilidade? Tranquilidade. Ai, meu Deus, tranquilidade. Acabei de acordar. Um abraço, querendo um abraço? Dormiu aí, foi? Dormi. Um abraço, moleque. Quem foi? Nada. Nada, nada. Não. Tá comendo um pãozinho aí? Tem um pão de queijo, quer? Não quero, não dá. Ok, tem. Tá quentinho. Olha, tu viste o meu carregado ou não? O meu carregado ou não? É, é um lilás. Não? Ah. Eu tava procurando, eu acho que não sei se tá lá em cima. Ou se tá lá embaixo. Ixi. O que deu foi? Foi, era um xing-mig. Eu tô de todas as cores. Entendi. Tu não ouviu, não? Não. Ah, ficou complicado, eu vou ficar sem carregador. Tu tem pra emprestar? Eu empresto, tu dá. Tu empresta? Uhum. Eu não. Tá, você vai fazer um live aí? Não, tô gravando. O que foi? Nada, não. Tá tudo bem? Ah, eu tô bem. E você, tá bem? Aham. Segunda pessoa que me pergunte isso hoje. É? Tudo bom. Também. Um abraço, pô. Também, pô. Tá carente hoje, amigo? Eu tô bem. Um abraço, pô. O que foi? Nada, não. Sorrindo, tá ficando feliz hoje, né? Não foi só eu, não, né? É. Você acordou feliz? Acordei. Eu acordou dia feliz. Acordei? É. O que é isso, amigo? Hã? Diz, sim. Desce o que? O que é isso? Tá até cuspindo comigo. Calma, mulher. Tá nervosa. Tô. É de verdade isso aí? Tô feliz. Felicidade grande. Eu consigo parar de rir. É de verdade isso aí? Quer tocar? Só assim? É verdade, não? É? Uhum. Não dá choque, não. Tá me curando bem. Tô não. É sério, meu? Toca. Toca? Só assim, um dedinho. Sem malícia, né? Vai ser malícia, pô. O que é isso? Não morre, não. O que é isso? Obrigado, viu? Obrigado, tá bom? De nada. Pode até pegar água aqui. Obrigado, amor. De nada. Tchau. Tchau. E aí, pai? Bom dia, Jack. Olha, tu viu esse meu carregador? Linha, pai? Não vi não, pai. Acabei de acordar. Eu tava com o livro. Tá ligado. Tá ligado o quê? Não vi não. Vi não? Caramba, véi. Porra, não sei se tá por aqui por cima também. Oi, 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 oi. Ih, bom. O que foi? O quê? Tá meio assim estranho. Não, não, pô. Tá normal. Normal, né? Tem que ser queimado, velho? Hã? Tem que ser queimado? Não, acabei de acordar. Tá bom. Por quê? Por quê? Tô suave, pô. Acabei de acordar. Não demorou. Foi cueca lá, Vianna. Hã? Vou botar cueca. Não, mas eu tô de cueca. Tá maluco, véi? Tem que dar uma volta então, mano. Fazer igual o Paulo Vitávia. Por quê? Tá maluco, meu pai? Tem mulher aí, pô. Ah, não. Você desconfortar. Não, não. Mas menina não se acordou ainda, não. Pergunta lá, ou... É um lilásinho, pai. Eu jurava que tava aqui. Uma coisa absurda. Tem que ver com as meninas, né? Tem que ver. Dá pra subir, pai? Mas é isso, pai. Valeu. Deixa eu ver se tá aqui por dentro dessa caixa. Acho que não. Tu me prestou, pai? Tá lá no carro, velho. Tá? Não, deixa, deixa, deixa. Eu pego. Não, eu peço dos meninos ali, pô. E o Leckstar tá no carro? Beleza. O que foi, pai? Fala, sai fora. Tem um bagulho na calça aí, cara. Tô não, pai. Vai fora. Ale, pega lá. Pega lá. Ale! Nossa, que sono. Ixi, cadê o meu carregador que eu deixei aqui em cima, hein? Oi. Bom dia, tudo bom, né? Cadê o meu carregador, velho? Sei lá, mano. Esse aqui não? Não, não. Esse não é teu não? Ixi, eu acabei de acordar e eu perdi o meu carregador aqui fora. Eu acho um lilás. Tá sacanado. Isso é o meu, porra. Isso aqui é xinguinho que vai dar pra dar uma carga. Não, porque eu vou sair. Eu queria um carregador tipo... Ai, você botou o fone. Eu ia puxar. Vou botar a carregar meu telefone e falar isso aqui, tá ligado? Aqui, ó. Vai, 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 vai. Ó. Ai, você botou o forte doeu, poxa. Ai, sabe o problema tem, velho? É. Eu quero baixar. Depois eu vender. Vai botar forte vai doer também, tá ligado? É isso? To vê se não o carregador não. De novo. eu acho que o dia todo bota na mão de esse pau ai o dia todo bota na mão de esse pau ai grande que a casa tá achando que é grande? é meu ou teu? mas quantas mulheres tu já fez gozar com esse pau ai? nenhuma né? quer ter um bagulho grandão eu só com o dedo ó 3, 2 2 dedos o que? tacale tacale? tacale esse bagulho ai teu quer ficar ah tu ta falando ah tu porra do pau é meninão é meninão? é bobão né? é que é um grandão bobão chega na hora não dá a língua a língua? por que? tomava danoninho com colher ou sem colher? com colher então ele é? é tá puro só explicado deve ser ruim de todo jeito acordou agora ou tá assim? é porque as vezes é tipo tava sonhando bem gostosinho não faz nada né? aqui na casa é só ó eu sei como é que é Camila tá longe não tá certo pô é melhor 5 contra 1 do que fazer vestidário na rua tá ligado tá bom obrigado tá? nada o o o o o o meu carregador pera ai é verde e limão o meu carregador tá no final? o que? o meu carregador eu perdi eu acho eu não sei se eu deixei aqui poxa eu não vi isso não o carregador não pai valeu você tá jogando o que? tá bem bicho hã? tá bem? se eu tô bem? é todo mundo me pergunta isso eu sei porque tá bem? tá bem? eu tô pai bicho não vi isso não véi é esse aí bicho hã? é esse aí esse aí o que? o lapo de pola do craque é meninão não não senta não vai pra lá hã? procura o carregador vê se tá ali alguma coisa ali ó não tá não já procurei velho é que eu dormi lá no quarto no que tu deixou lá pra dormir eu não tô achando velho tá ligado? não tá aqui no sofá não peraí peraí pai tá aqui não tá aqui não vai procurar ali ó procura ali tá aqui na tomada não pai? tá bicho é tá aqui na tomada não? ah peraí tá aí não pô tá aí não então tá bom o que foi pai? tá aí nervoso aí? desgraça dessa aí tá ficando doido com certeza que tava aqui velho baixa desça a escala vai e vai lá então tá não né? hã? então tá não né? não tá não agora lá tá de boa então já olhou aqui ó tem aqui ó não já olhou já já olhou valeu tamo junto não abraça não já vai embora já vou vazar vou vazar eu vou perguntar lá onde tá lá embaixo já